E aí, de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu estou aqui para te dar uma dica rápida, porém muito eficiente, que é como exportar suas fotos para redes sociais com a qualidade máxima. Eu já vi muita gente postando foto, foto até boa, bem tratada, foto com composição bacana, mas com resolução muito baixa. As redes sociais têm um padrão de foto, de configuração, que caso você não poste a foto com esse padrão, com essa configuração que eles pedem, ele vai fazer uma compressão na sua foto e isso acaba com o seu tratamento de imagem. Às vezes você passa a hora tratando a pele, de uma imagem, e você quer que os clientes e as pessoas que acompanham o seu trabalho vejam a sua foto com qualidade máxima. E vamos lá, sem enrolação, vou mostrar aqui como é que eu faço para exportar minhas fotos. Vou clicar aqui em exportar. No painel configuração de arquivo, vou escolher aqui JPEG, o espaço de cor estándar RGB. Esse Adobe RGB e o Profoto, ele tem um espaço de cor bem maior, mas como vamos usar somente em redes sociais, deixa nessa opção. Qualidade sempre em 100%. Aqui eu vou redimensionar para ajustar. Na aresta longa, 2048 pixels. Resolução 300. Aqui em nitidez e saída eu tenho as opções tela, papel fosco, papel brilhante. Coloque em tela, já que você vai usar somente nas redes sociais. Do mais agora é só exportar, escolher a pasta de destino e postar sua foto. Se você gostou dessa dica, assina o canal, deixa o seu like e até a próxima.